Achei bem legal, assim, porque eles ensinam muita coisa, assim, quem tem que fazer, quem tem que ensinar em casa, quem não tem, sabe, assim, tem que cuidar bastante, assim. Vou aconselhar minha mãe, meu pai, limpar mais piscina, limpar garrafinha, assim, de perto de casa, que tem bastante também. Eu acho que tem que continuar, assim, tem mais esse tipo de coisa aqui no colégio, assim, porque é bom alertar as pessoas, assim, o que está acontecendo, que tem que se cuidar, que é sério, daí, né, não é brincadeira, tem que cuidar bastante. Obrigada.